É isso que faz uma coisa, tá aí. É, vai. Você tem mais uma? Eu acho que eu tenho mais de volta. Muito obrigado. Você tem vontade. Gente, cala a morgueça! Não, não, não. Se tivesse, acabava. Só tem um jeito de fazer isso. Vocês começam com aquela coisa típica da Discovery. Nossa, se vocês tivessem cagada, vocês tivessem cagada, porque aí dá pra jogar esse aqui de lado. Cara, uns cento segundos, você fala, aí o carro, você começa, porque você é o xerife. Aí o carro, não, na verdade, eu ando discordando assim, não. Na verdade, não foi nada. Aí você entra. Cara, eu queria burro. Ei, cala, o burro está na mesa e o hambúrguer. O hambúrguer e o bucho. Boa! Dá o óculos para o carro. Dá um abraço ninho agora. Você tem duas gravatas? Tenho. 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 Eu tenho duas. Você tem uma estrela de xerife? Nossa, esse aqui. Não, é isso. Eu estou abrindo todos. Deixa eu ver que está assim. Olha, o look louco deve ter. É a lua dele. É a minha caixa que tem lua. É o look louco. O look louco? E ele? Ele pode. Eu não vou pegar a piscina, eu vou pegar em real. Não vou pegar em real. O ar é oi. 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 É bom você ser um maker porque daí você tem tipo 74 for suits e atrás de todas, tá vendo? Então a turma está molhada e se pronto. Exatamente. Vou trocando. É um bacana. Aí eu vou lá pra bati um salário de merda, eu fiquei um ano e até dia a faculdade. Vamos pra dançar direita. Eu vou tomar uma cancinha de campo no meu salário. E aí 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 O cerono Você tem que treinar O crime velho Você tem que treinar o crime Não Você vai matar com peido velho Você vai matar com peido Você vai matar com peido É Tem que levantar a perna Fazer Você não tem que ter imaginado desse tempo Não Isso é bem sério Oh wait Defetive É É É É É É Não Juntos Continua isso Vai junto Vai 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 Não É É É É É É É É Em inglês? Isso É Não É E O Não, 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 não. Não, não.